Tira a roupa Se assuste, não me ache o maluco Isso é vontade Vontade do seu corpo Depois eu te sigo Deixa eu fazer contigo O que ninguém fez O que ninguém fez Desliga logo essa televisão Aumenta o ar-condicionado Pra fazer calor Não quero fazer sexo Eu quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar teu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração boca a boca E se faltar o ar Faço respiração boca a boca Essa daqui é pra acabar com as cachaça do bar Desliga logo essa televisão Aumenta o ar-condicionado Pra fazer calor Não quero fazer sexo Eu quero fazer amor Eu quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar teu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração boca a boca E se faltar o ar Faço respiração boca a boca E se faltar o ar Faço respiração boca a boca Se faltar o ar Se faltar o ar Faço respiração boca a boca É É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo amor eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É É Agora vê se aprende a dar valor É Da minha sede de fazer amor Amor A gente vai doer Vai doer agora Vai doer agora Matar minha sede de fazer amor Amor A mala é Amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh 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 As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada de um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada de um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada de um coração de alguém Não entende nada de um coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor, nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sou veterinha Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sou veterinha Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Saiba que é pra acabar com as cachaça do banho Saiba que é pra acabar com as cachaça do banho Com quem você fala Com quem você fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo, me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na pauta de um mar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Com o seu batom eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Ler com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou louco pirado no sorriso teu Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vítido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vítido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vítido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você Vem com o Gavin Johnny assim ó Eu sabia Quando as molé demais o santo desconfia Eu sabia Diz que vai dormir cedo que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que a sua beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Um bandida Um bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era foda A bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada Sua cara maquiada Não me engana Por isso era foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Eu sabia Quando a esmolete Mais o santo desconfia Eu sabia Diz que vai dormir cedo Que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que a sua beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça E bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era foda A bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Te ama Te ama Te ama Kevin John e o seu príncipe Quando anoitece Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Eu tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Eu sou unilateral Unilateral Você e mais nada Sem você e mais nada Sem ele Sem ele fico Se foi você e mais nada O fantasma do meu coração Quando anoitece Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Eu sou unilateral Você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões Para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Se foi você O fantasma do meu coração Não há razões Para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Se foi você O fantasma do meu coração Correu pra casa da mão Chega de palhaçada Já faz mais de uma semana Que não dorme em casa Não mandou mensagem E você também não liga Mais uma briga Parecemos duas crianças Assim brincando de casinha Só que a coisa é séria Eu sou seu Você é minha Só que não tá dando Tanta confusão Já tô sentindo o cheiro da Separação Vamos acabar Se separa e volta E vai que a vida de solteira É com a gente E nesse meio tempo Aparece outra pessoa A culpa é de nós dois Se a gente se perdeu à toa Vamos acabar Com essa bobagem toda Até se vai e vem Com essas brigas chatas Que não tô fazendo bem Se o meu coração for hackeado Se vai perder a conta Pra novo usuário Parecemos duas crianças Assim brincando de casinha Só que a coisa é séria Eu sou seu Você é minha Só que não tá dando Tanta confusão Já tô sentindo o cheiro da Separação Vamos acabar Se separa e volta E vai que a vida de solteira É com a gente E nesse meio tempo Aparece outra pessoa A culpa é de nós dois Se a gente se perdeu à toa Vamos acabar Com essa bobagem toda Até se vai e vem Com essas brigas chatas Que não tô fazendo bem Se o meu coração for hackeado Se vai perder a conta Pra novo usuário Se separa e volta E vai que a vida de solteira E vai que a gente E nesse meio tempo Aparece outra pessoa A culpa é de nós dois Se a gente se perdeu à toa Vamos acabar Com essa bobagem toda Até se vai e vem Com essas brigas chatas Que não tão fazendo bem Se o meu coração for hackeado Você vai perder a conta Para um novo usuário Você vai perder a conta Para um novo usuário Se a moça do café não demoras tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu nem sou de roubo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não tivesse conhecido Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu Foi mais forte que eu Foi mais forte que eu E você E você E eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora O meu porta-retrato O meu porta-retrato Tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Então, só até o meu cachorro Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho Eu olho no espelho e não consigo mais me ver Sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada Parece que nada se encaixa E só a vida não tem graça E só a vida não tem graça Eu vou te amar por mais Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só a vida não tem graça Só a vida não tem graça Parece que nada se encaixa Só a vida não tem graça E só a vida não tem graça E só a vida não tem graça E só a vida não tem graça Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Kev Johnny, o seu príncipe Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu Foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração já é De outra mulher Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou Você nunca acreditou no meu amor E eu calado aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu Foi você quem escolheu Foi você quem perdeu Esqueça o meu amor Esqueça o meu rosto e o meu telefone Esqueça o meu rosto e o meu telefone Esqueça o meu rosto Não mande mensagem Meu corpo, alma e coração já é De outra mulher Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Sabe essa lágrima que rola no meu olho Broto desse músculo pulsante em meu corpo E esses pesadelos que me entomam sem teus beijos Sou nada sem você pra realizar os meus desejos De amor De amor Mesmo que teus pais encham de grade a sua casa Amor eu viro anjo e vou voando só pra ti Mesmo que eles pensem que é ladrão e chame a guarda Eu corro qualquer risco pra ficar perto de ti E meu bem, na calada dessa noite Seu quarto eu vou invadir Na calada dessa noite Você se entrega pra mim Na calada E na calada Meu bem, na calada dessa noite Seu quarto eu vou invadir Na calada Na calada dessa noite Você se entrega pra mim Na calada Fica calada Kevin John e seu príncipe E mesmo que teus pais encham de grade a sua casa Amor eu viro anjo e vou voando só pra ti Mesmo que eles pensem que é ladrão e chame a guarda Eu corro qualquer risco pra ficar perto de ti E meu bem, na calada dessa noite E meu bem, na calada dessa noite Seu quarto eu vou invadir Na calada dessa noite Você se entrega pra mim Na calada dessa noite Fica calada Fica calada Sem querer, na calada dessa noite Sem querer, querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Me escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente ir fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer, querendo eu te liguei, disco sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente ir fazendo amor Vem com o Kevin Jones assim, ó Olha o que você tá fazendo O nosso amor está morrendo Por um motivo tão banal Deu um stop, um ponto final Foi muita imaturidade sua Não soube perceber as coisas que mudam a relação O seu orgulho diz que não Nem vem querer fazer de mim O seu brinquedo Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Então desencane, larga do meu pé Não vem fazer comigo o que você quer Eu não sou obrigado a viver assim De só te fazer bem e fazer mal pra mim E nem adianta você me ligar Fazendo esse teatro só pra me agradar Na sua novela eu sou o diretor Desliguei minha TV que o seu tempo acabou Seu tempo acabou Seu tempo acabou O teu tempo Nem vem querer fazer de mim O seu brinquedo Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar Então desentra, me larga do meu pé Não vem fazer comigo o que você quer Eu não sou obrigado a viver assim Só de fazer bem e fazer mal pra mim E nem adianta você me ligar Fazendo esse teatro só pra me agradar Na sua novela eu sou o diretor Desligue minha TV que o seu tempo acabou Seu tempo acabou Seu tempo acabou O seu tempo acabou Seu tempo acabou É, já tá ficando chato, né? A intenção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora, vem me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim, doe-se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chá fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eu sou seu príncipe, mulher E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora, vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim, doe-se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chá fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Que petals, deixa mesmo de ser importante Me negou o amor que um dia me prometeu Falou que não queria mais, que o seu amor não era eu E o que passou comigo não foi mais que coisa de momento Pecou com as palavras e tá pagando consentimento Vou te falar que lá no fundo eu já previa Que o dia tá grande e burrada, se arrependeria Olha que ironia, vejo o que aconteceu Hoje quem chora, sofre, bebe, já não é mais eu O tempo passou e com ele o mundo girou Olha aí quem tá chorando, olha aí quem tá sofrendo É você, é você Quem me pediu pra ir embora Jogou as minhas malas fora Foi você, foi você Eu juro que vou te esquecer Vai segurando Me negou o amor que um dia me prometeu Falou que não queria mais, que o seu amor não era eu E o que passou comigo não foi mais que coisa de momento Pecou com as palavras e tá pagando consentimento Vou te falar que lá no fundo eu já previa Que o dia tá grande e burrada, se arrependeria Olha que ironia, vejo o que aconteceu Hoje quem chora, sofre, bebe, já não é mais eu O tempo passou e com ele o mundo girou Olha aí quem tá chorando, olha aí quem tá sofrendo É você, é você É você Quem me pediu pra ir embora Jogou as minhas malas fora Foi você Foi você Foi você Eu juro que vou te esquecer Ser romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Ser romântico às vezes ajuda Mas se eu fecho os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Eu, você, o mar e ela 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 Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu, você, o mar e ela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto